Fala aí meus queridos do Dranquilo, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E manos, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bacana de se ver, por quê? Então, o que acontece? Eu tô gravando ele em 1080 a 60 fps, certo? Tô usando a qualidade de 50k de bitrate pra poder fazer essa gravação de vídeo aqui Se der umas travadinhas, eu acredito que pra mim que tá jogando aqui eu não sinto muito Mas pode ser o OBS que deu uma travadinha Mas eu quero muito mostrar pra vocês essa opção do Ray Tracing ligado Eu não sei, cara, até que ponto dá uma diferença Eu vou desligar e ligar ela de novo aqui em Dalaran pra vocês verem E a gente vai dando uma olhada Lembrando que eu botei pra joinar uma dungeon aqui, eu quero fazer uma dungeon também Pra vocês verem os efeitos das habilidades e ver se muda alguma coisa Porque realmente, cara, pra mim eu só senti que o jogo ficou um pouquinho mais pesado Mas como eu tô acostumado a jogar com gráfico no set, é até que tranquilo, né? Eu vou mostrar pra vocês como que tá a configuração do meu game aqui Pra quem tem essa curiosidade Eu sei que tem muita gente que me pergunta nos comentários Hooligans, mas com qual qualidade que você joga? E a gente vai desvendar isso agora, tá? Vamos aqui, sistemas, gráficos E eu tô usando essa configuração Lembrando que eu sempre jogo com sync vertical ligado, né? Porque eu prefiro estabilizar nos 60 fps do que ficar tendo 150 de fps quando vê que cai pra 80 Aí eu sinto lag, né? Não importa se tá acima de 60 Mas se cai uma bruscamente, o fps cai, eu sinto lag Então, eu coloquei a qualidade máxima no 10 Eu coloquei aqui 100%, né? Meu monitor não é mais que 1920 E eu não tô gravando acima de 1920 por 1080 Então não faz sentido eu aumentar isso O restante, tudo no ultra, tudo no máximo É... densidade dos feitiços Tá tudo Eu não sei Tipo, todos os feitiços, então, basicamente, estão com os efeitos no talo É... avançado Eu ativei aqui, ó O... DirectX 12, né? Se você tem uma RTX aí, você tem o recurso de Ray Tracing Você pode ativar ele a partir do momento que você coloca esse DirectX 12 Aí eu selecionei a minha GeForce aqui, que é o RTX 2060 Super E aqui eu dei uma modificadinha no contraste e brilho Porque eu vi que o vídeo que eu soltei ontem Ele tava um pouquinho... é... muito saturado Aí eu não mexi no contraste, não Eu aumentei um pouquinho o gama e um pouquinho o brilho E ele ficou num tonzinho mais legal Não tá... tipo, pra mim tá uma cor suave pra se jogar Os efeitos, aparentemente, você vê aqui nos bichos, tá bem legal Então, eu acho que ficou bacana Eu vou... ó, tá no... no... o sistema de sombra tá no alto Eu vou pôr desativado pra gente ver se muda alguma coisa, ó Presta atenção nos detalhes do chão aqui, ó Pra gente ver se fica muito diferente, tá? Mudei Pum Travou meu jogo Ok Beleza Estou com o Ray Tracing desligado agora Totalmente desligado É assim que era antigamente Mano, eu juro pra vocês, eu não consigo notar diferença Isso aqui, pra quem tá assistindo o vídeo em 480p Quem tá assistindo o vídeo em 720p Talvez não perceba tanta diferença também Porque, né, a resolução vai interferir um pouquinho aqui Agora, se você tiver assistindo ele 1080p Pode ser que você consiga perceber um pouquinho, velho Mas não é... não é... Mano, não é Vamos lá... Essa sombra aqui, ó Ó, a sombra dos bonecos, ó Tá meio turvo, tá vendo? Que é meio uns quadriculados, uns negócios Será que se eu mudar Pro alto Vamos ver Mano, eu não noto diferença, gente Pelo amor de Deus A parede Vamos ver essa parede Ó, tá ativada, hein Tá tudo os quadradinhos tão bonitinhos tão aparecendo Eu vou lá no sistema e vou desativar Ele dá um... Ah, saem umas sombrinhas, né Ó Mas... Ele dá uma forminha um pouquinho mais 3D pros... Não é 3D, né Ele bota uma sombrinha extra Aqui já deu pra perceber melhor, mano Aqui já deu pra perceber Vamos ver Aqui tem que ver umas partes que estão iluminadas, né O... Vamos ver aqui, ó Aqui tem essa sombra e tem essa porta De dá-la Será que essas sombras vão ficar mais interessantes da gente ver? Acompanha Sistema Vamos ativar, eu vou colocar no alto aqui E apliquei Ah, agora eu notei Agora eu notei Porque eu tava olhando justamente pra sombra quando eu mudei Mas, mano É um recurso que tá ligado Pra quem faz stream, mano E quer fazer uma raid Vai só foder Porque a gente quer... A gente precisa de desempenho, né E no caso ele trava muito mais Quando a gente tá com o Ray Tracing full ativado E a qualidade no 10 Eu tenho uma RTX Eu tenho um RX Um Ryzen 5 3600X E quando eu tô fazendo raid Mesmo assim eu sinto Que eu tô... Que eu tô dando murro em ponto de faca Mas, mano Quando eu tô jogando off Off stream É um recurso bacana, cara Te dá um... Te dá um certo conforto, sabe Bacana É... Novidade Sempre bom Coisas novas Nossa Ele já falou Entra no esgoto de Dalaran Eu já pensei Cara, lá é o PVP fudido Os caras vão me matar pra caramba Eu nunca fui pro salão de classe do Warlock, cara Eu não sei onde é É aqui mesmo? Esgoto de Dalaran? Será? Seja breve Eu nunca vim Eu nunca comecei Na verdade eu nunca tive um Warlock Tipo... Na época do Legion O meu nunca chegava nessa época Então eu acho bacana Porque aí a gente pode farmar montaria Nossa, mas farmar montaria de classe Eu já tô bugado dentro do Xamã Imagina farmar a do Warlock Vamos aceitar as missões aqui E ver o que vai rolar Provavelmente ele vai mandar a gente fazer artefato Essas coiseiras, né? Aumentar um pouquinho a voz do NPC, cara Acho que é bacana vocês conseguirem E esse vídeo aqui vai ser Bom, que eu vou dando uma regulada E aí quando Os próximos vídeos Eles já vão tá bem certinho, né? Ah, mano Tá meio bonito Tá nice, hein, guys? Acho que tá nice Tipo... Eu sei que pra galera que tá vendo Tá falando Mas caralho O Hooligans joga no 10 Com o Ray Tracing ativado E consegue gravar ainda O cara é desumilde Mas não, mano Eu tô analisando a mudança que tem, né? Eu tô... Graças a Deus Eu tenho essa condição De poder mostrar pra vocês Eu não tô fazendo isso aqui Pra poder ostentar não É mais pra gente ver Realmente a mudança do Ray Tracing O que aconteceu E... Até que ponto isso interfere, né? Vamos ver se o vídeo Torcer pro vídeo não dar umas lagadas brutas aí Que vocês veem que lagou É por causa do Ray Tracing Fazendo uns breguedegas aqui Fazendo... E esse aqui talvez seja o meu main na aliança, cara Porque eu queria ter um anão de ferro negro, né? Eu vou fazer a campanha de... As marés da guerra com o Druida Como eu falei pra vocês no último vídeo E vai vir algum bicho pra matar aqui, certeza E aí eu vou criar um gordão lá também O Kul Tireno Porque eu acho o Kul Tireno muito massa, mano Ainda mais quando ele é Druida, meu amigo É muito show Vamos ver, né? Vamos ver O importante é ter Shire nas duas facções Pra poder se divertir com todo mundo Vamos usar essa habilidade aqui Só pra ver Só pra ver Pra dar uns efeitos de chamas, né? Já tomei um stun Ih, já chamei o... Jagannoth Fui, mas você tá fudido, mano Você tá fudido Você tá fudido Você me servirá, demônio Eu acho muito legal escolher a expansão do Legion Pra upar justamente por essa campanha do Class Hall E por conta do montaria de classe Por conta do artefatos É, mano, é a melhor, na minha opinião, pra começar Porque tem muito features, sabe? Features E aí já as outras não tem tanto, não Draenor também é bacana por causa do... Da guarnição, né? E tem umas montarias legais de dinossauro na guarnição Eu vou ter que matar essa rapaziada aqui Ou não Fomos capturados Já fomos... Ah, agora que... Isso aqui eu nunca vi esse wallpaper Então deve ser o wallpaper do salão Será? É Pudeu Está junto Já pausou a minha busca pela fila Muito bom Me solte, me solte Estou vestido de borboleta, né? Estou me sentindo que eu voltei pro casulo Voltei a ser uma lagarta Estou preso Aí eu escalo o bagulho Pode ser que você consiga controlá-lo por tempo suficiente Mano, eu não posso ver um bug Que eu já pulo nele, né, mano? Vou castar daqui Vou castar daqui Eu... Obedeço Nossa, eu nem tava no target do bicho Me solta Ai, mano, eu já buguei mesmo Ah, não, buguei não Estou vivo Cadê meu pet? Aqui é bom usar um petzinho de tanque, né? Porque o Warlock, como todos nós sabemos Ele é o famoso... Que tipo de truque é esse? Papel Ninguém escapa das minhas celas Já vamos tacar uns trem nele aqui Já vamos castar um Chaos Boat Porque a gente já tá de Brigadations E eu tava falando pro pessoal na live Caminhando devagarzinho pro Shadowlands E eu tô fazendo só Caster, hein, mano? Não sei... Mas, mano, tá muito bonitinho esse boneco, cara Tá muito bonitinho Tá tipo aquela sensação quando você cria um vulperinha Primeira vez que você tem um vulperinha E ele tem um petzinho Sendo o tamaninho dele Muito massa Estágio 3 Vamos fazer esse estágio aqui Mas tem todo mundo A gente tem Drain Olha, os efeitos das habilidades dos mobs Estão bacanas, hein? Você viu o foguinho ali? Está style Chaos Boat tá bonito Chaos Boat é hit e kill demais, né, velho? Encontre seus amigos Nos veremos de novo Vou salvar a galera aqui Já dá um Chaos Boat na cara desse Catador Pestilento Nossa, Catador Tadinho Me desculpa, mano Eu sei que você não é do bem Mas não pode fazer mal, né? Eu quase virei comida de cachorro Você tem minha gratidão Falou Tava falando pro pessoal também Uma coisa que eu não gosto muito de Warlock, cara É a habilidade dele de movimentação É a habilidade dele de movimentação Da gente perder um tanto de vida Pra poder Pra poder fazer as coisas Será que é só drenar? A gente tem o Drain, né? Então o primeiro mob que a gente encontrar A gente já dá um Drain nele E já recupera um pouco da vida Mas isso no endgame, mano Deve ser muito trash Porque, né? Às vezes você morre Às vezes você já tá meio na merda Você quer chegar perto dos caras Aí você usa um pouquinho Das suas habilidades de Run Speed E dança Uma classe legal pra criar Warlock Mesmo que a gente tava vendo na live de ontem É o... O... Elfo, né, cara? O Elfo caótico Ele quando tá caçando uma habilidade assim Ele toma dano Ele não... Não tem aquele retornozinho da barra de cast Ó Aí já tomou 10 Esse efeito que deu Item de herança Acredito que vocês saibam, né? Um puto efeito bonito pra caramba Ele dá um certo damage Dos bichos que tão ao lado Mas como não tinha ninguém Então... Esse aqui é um mog de Warlock, mano Esse aqui é um mogzão bonito de Warlock A gente pode ver, né, cara? Isso aqui que é da hora Isso aqui antigamente Bem antigamente Não tinha como saber os transmogs Que a gente ia poder pegar Conforme fosse... Fazendo as raids Os conteúdos Então tem uns transmogs muito legais Muito legais Eu vou aceitar essa guild aqui Nem vi o nome da guild, na verdade Deixa eu ver Bate como uma menininha Ah, belo nome Esse aqui é legal, mano Esse aqui é um mogzão legal Deixa eu ver aqui mais Esse é da hora Mas, mano Esse elmo é meio bosta Nossa senhora Esse aqui é meio bosta ainda Pô, e pior que o de Antoros Antoros é uma das raids mais legais Pra transmog Mas o do Warlock Não ajudou muito, não, né? O Warlock Não adiantou muito Um que eu achei bacana Foi esse aqui, ó Esse aqui eu achei interessante Eu me sinto um pouco de Warlock Um pouco de monge Porque o anãozinho também Pra transmog Ele não fica lá Aquelas coisas, né? Não fica muito presença, não Mas... Ah, esse aqui ficou bonitinho Gladiator É, esse aqui é PvP Oh, esse é da hora Cidadela do Fogo do Inferno Esse aqui eu vou querer ter, mano Esse aqui é a responsa A cor dele é muito... Olha, mano Série 2 De Warlords Ah, o da ombreira do Gul'dan Ah, esse aqui é o do Gul'dan, ó Condição rocha negra O pessoal pega esse transmog aqui Mas usa só a ombreira Porque o restante é muito feio, cara O restante é muito feio Só a ombreira que salva alguma coisa Esse aqui eu já tenho um pedacinho dele Tem a cabeça E o ombro Feião Nossa Meu amigo do céu Eu vou... Nossa Nossa Gente, vou passar a fome nos mog E torcer pro Shadowlands Ficar bonito os transmog de Warlock, cara Nossa, eu não gosto de coisa de chá assim Eu acho feião também Legal Esse aqui que Fica com a língua pra fora Mano Alguém sabe Nossa, esse é bonito Esse é bonito O único Bastião do Crepúsculo Heróico Vamos ver o heróico Ah, não Esse aqui é mais legal Esse aqui é legal, cara Esse aqui não é feio, não Ah, esse aqui eu lembro da época Eu jogava nessa época Que tinha esse mog aqui Nossa, eu joguei muito na época Desse transmog aqui, cara Achava lindo na época Olha, ele achava lindo demais, velho Coroa de gelo Esse aqui eu vou usar só por causa da nostalgia É Vamos continuar Ah, esse aqui é da hora Esse aqui é o que eu acabei de ver do cara ali Só fazer o doar O doar Aí, ó Esse aqui Já era Vai jogar de Warlock O doar Olha, eu gosto assim também, ó Meio simples, manja Agora muito, muito coisado Tem um de Warlock Esse, cara Esse aqui Esse aqui é o simples Não dá pra pegar mais? Aí, ó Caverna do Serpentário É esse Esse aqui é o tradicional Todo mundo que joga de Warlock Tem que ter esse mog ali É igual do Prish Aquele do capuzinho branco, sabe? Todo mundo tem Vou colocar um Ah, não posso ativar meu talento Isso é o melhor que você consegue fazer, demônio Eu pensei que a sua laia soubesse torturar Patético Samorei em suas palavras Enquanto ainda raciocina, Demi Ah, agora Legal Ele deu um daninho em área ali Quando eu estourei um daninho de fogo Mas, mano Os bichos morrem E a gente nem consegue castar as skills O que vocês estão achando Da Das habilidades Cara, eu vou mandar um Chaos Bolt Nesse bicho aqui Meio de longe Pra gente ver se o Chaos Bolt Tá style Vamos ver, vamos ver Tome Era pra acontecer isso mesmo? Acho que era, né? A gente salvou o bonde aqui Agora estamos tranquilos Over, tô over Overgear É legal porque esses Incineradores aqui Esses infernais, cara São bonitos demais Então a gente consegue ver o efeito nele Vou até chegar um pouquinho perto aqui Os efeitos da chama Da sombra Eu vou desligar o Ray Tracing aqui Pra gente ver como é que Gráficos Não, avançado Desativei Apliquei Ah, cara Se você for ver esses cenários assim Não faz tanta diferença não, hein? Lembrando que eu tô colocando no alto Já de uma vez E no médio Aqui a gente não vai sentir nem diferença Então Aqui no Ó, no alto Apliquei Apliquei Tem mais alguma coisa Que a gente possa mexer, mano? Eu nunca testei mexendo isso aqui, ó As calas de Como é que se a gente tacar o 2K Acho que é Resolução 2K É 2,560, não é? 2 É 2,560 Mano, vai bugar o jogo Mas foda-se Vamos ver Vamos ver se fica mais bonito Muda nada, né, gente? Muda... O Ray Tracing tá ativado? E se eu colocar? Mano, foda-se 4K Mano, meu vídeo já tá travando Já tô vendo Ele travar ali Automaticamente já tá travando Nossa, que travada Eu vou lançar uma habilidade aqui Em 4K nele só pra ver Mas vocês tão vendo em 1080, né? Nossa, que travadeira Não, vamos... Esse aqui não é muito bom mexer não, galera Volta aqui pro... 1980 Isso, aplica aqui Aqui nós tamo na safe zone E deixa eu ver aqui O... Tá no alto? Tá tudo certo Então, esse é basicamente o efeito que nós queremos Já parou de travar Mano, travou pra caramba, hein? Vocês veem, rapaz Não adianta ter um RTX 2060, não Streamer sofre Eu tava pensando em... Em comprar uma placa de captura Eu já até fui ver os valores Pra poder fazer stream E conteúdo com mais qualidade ainda, né? Poder trazer outros jogos Tem aquele jogo God... Godfall Eu acho que vai lançar agora dia 12 Pro Playstation Eu quero muito jogar ele Playstation e PC, né? Eu quero muito jogar ele Só que... Infelizmente eu acho que eu não vou conseguir fazer stream Sem uma placa de captura Aí eu tô estudando as possibilidades ainda Mas... Pode ser que enrole Não sei Não vai rolar Não vai rolar Porque o jogo sozinho Ele já pede muita configuração Então... Mas... Pelo menos no WoW A gente tá contente, né? No WoW aqui tá bem... Bem da hora A gente consegue se divertir muito Já mata o bicho aqui Já era Não tenho nenhum alvo Essas missões iniciais também É só... Dar um tapinha E adeus Alguém vai falar alguma coisa? Lá vem, né? A gente pôs as energias, viu? Os bagulho da morte verde E a gente vai... Nossa, pegou o livro Meu amigo Jaganote Parece que fomos descobertos Provavelmente a gente vai ter que derrotar ele, né? Esse bicho morre todas as vezes É isso Coloca uma fraqueza nele ali Me solte, verme Pega aí, rapaz Tudo tá comigo Os arrogantes Vocês se atrevem a dar ordens ao meu povo Enfrentem as consequências da sua insolência Sim, fio Não Estão esmagados Como os insetos Oxi Ele me jogou pra fora da área Queimem Queimem no fogo vivo Fuja amigo Precisamos escapar Pelo fogo vivo Caramba, o cara tem sotaque Fuja amigo Amiga Quem sabe essa referência de onde que é Amiga É o cadeirudo Amiga Sua caveira dará um ótimo troféu Zeme Corre Nossa, tomei Essa eu tomei Uh Matrix Ah, não Nossa Jovem Ela olhou pro céu e viu caindo na cabeça Eu vou seguir o nosso amigo ali então Aí, essa eu tomei Uh Mano, eu quero matar Eu vou transformar você em cinzas Vamos, vamos, vamos Nossa Vai lá, pet Pet do Warlock é sempre uma beleza, né? Ajuda demais na conta GG Será que daqui a gente já vai pro salão de classe? Você conseguiu Localizador tá demorando um pouco Ah, isso aqui é da hora Você já viu Quando você bota pra procurar Você pode escolher se você quer se juntar a outros localizadores, cara Olha lá, aí já joinha automaticamente Muito massa, né, mano? O tomo de implementos pestilentos Ah, e aqui eu já vou correr atrás dos artefatos, cara Olha o de demo, mano O de demo é muito louco Putz Putz, putz Não Mano, o primeiro que eu vou Não vai ser o destro que eu vou pegar Eu vou pegar esse de demo aqui Que é a caveirona pra ver Nossa, o suplício é uma foice Mano, que top, velho Eu vou aceitar aqui a dungeon Só pra vocês verem um pouco dentro da dungeon, né? Os efeitos do ray tracing aí Como é que tá funcionando E aí eu vou parar o vídeo no meio da dungeon Pra ele não ficar muito grande Obviamente, eu vou terminar Porque eu quero XP, né? Mas eu vou... Nossa, é muita quest, mano E essa dungeon aqui, ela é gigantesca, né? E a gente pegou justo uma dungeon Que ela é muito escura Ainda bem que eu aumentei um pouquinho o brilho Então eu acho que a gente vai conseguir ver os caminhos Importante mudar o patch Acho que o patch nem entra na dungeon junto contigo Então aqui dentro você tem que lembrar de sumonar o patch correto Aí você... Vamos ativar a barra de inimigos Filho dos inimigos Tome Fraqueza neles Eu ainda não tenho a credibilidade de que eu posso castar um Chaos Bolt pra tudo quanto é lado O bicho vai morrendo se o Chaos Bolt... Mentira, não Nossa, e esse meteoro que tá caindo é meu? Não é meu? Nossa, tem três Warlock Tem um Destro Um... Esse aqui... Cadê? Nossa, mano Tem três Warlock na mesma dungeon Obviamente, eu já tô na desvantagem aqui no DPS, né? Ah, não Eu tô ganhando... É um Warlock de cada um, mano Ah, não Agora a gente vai ter que ver quem tá batendo mais Vou esperar chegar no primeiro boss pra ver qual dos três o Warlock consegue ter mais desempenho E depois a gente... Mano, esse vídeo tá melhor que a encomenda, cara A gente vai poder fazer um teste das três especializações do Warlock durante o Up ainda Além de ver o desempenho do Ray Tracing Caraca, mano Tá vendo como é que as coisas legais acontecem, guys? Só a gente... Parar, focar Fazer conteúdos que... O conteúdo vem até a gente Aí, ó Quando você procurar você tá com um Chaos Bolt Sempre mira no cara Com mais vida, mano Nossa, eu tô... Eu tô bem pra trás do Demo Porque o Demo, mano Querendo ou não Ele não para de bater, né, véi? Ele não para Os petsinho dele Ficam cuspindo que nem doido Mas ele tem uma skill que... Eu acho que ainda tem uma skill que ele cospe os bichinhos E aí os bichinhos explode De todo jeito eu vou testar todas as specs pra gente poder ver Qual que é a boa Eu quero uma skill em área Eu acho que a hora que eu pegar uma skill em área Nada vai nos impedir Ó o Chaos Boltada Se dá um Drain no restinho Agora eu já me lasquei ali que eu já tô... Nossa, até o Disque Preach tá batendo muito, mano Bom, o Affliction aparentemente... Ele não tá nem batendo, né? Ele tá FK Deixa eu ver aqui É, mano A rotação do destro depende muito de quantos Chaos Bolt você consegue encaixar numa luta Pra você ter bastante DPS Vou cair esse grandão aqui Fraqueza nele Imolete Agora... Chaos Boltinho Quando a gente tiver... No level 27 a gente libera a skill que pode marcar o inimigo e castar dois Chaos Boots simultaneamente, cara Aí... Eu acho que vai ficar interessante, hein? Não morre antes do meu Chaos Bolt não Aí, ó... Quando você consegue encaixar bastante Chaos Bolt não adianta o destro Pode ratacionar quantos Diabretes você quiser, meu mano Mas é lógico, no late game tudo pode mudar, mano Depende da equipe, depende de quanto de aceleração você tem, crítico Eu não sei qual que é o melhor benefício do Warlock, cara Vamos ver aqui Chances de eficácia adicional de curas E ataques Aceleração Aumenta a velocidade de ataque e lançamento de feitiço Maestria Seus feitiços causam 9,8% a mais de dano E uma quantidade aleatória de até 9,8% a mais de dano Aleatória de até 9,8% Nossa, os feitiços... Imagina Dá... 10%, vamos dizer 10% a mais aleatório num Chaos Bolt E é bom, aí você recebe 2 a menos de dano E além de uma... A maestria dele não é lá tão zica não, né Porque o dano a mais é limitado no... No... No 10% A maestria do Xamã, por exemplo Ela faz com que você tenha a chance de mandar mais Lava Burst, véi Mais Lava Burst, no caso Eu repeti a skill que você utilizou, né Então acredito que seja bem melhor Agora essa aqui aumenta um pouco 10% o dano Agora 10% de quanto, né Se você estiver batendo horrores 10% vai ser muita coisa Aqui no começo Até que não é tanto não Eu acho que é uma aceleraçãozinha no Warlock, mano Full race Warlockzão full race no PvP Nossa, eu tô vendo esse Warlock no PvP Eu já tô imaginando Já tô imaginando Pegando vários nadas Ali tem umas caixas Esse aqui eu acho que é um boss Será? Vamos dar um Chaos Bolt nele Nossa, o bicho até virou em mim Drenei um pouquinho O bicho tomou tanto dano, mano Que ele virou em mim Olha aqui Nossa E sem contar que o Destra é muito divertido de jogar, né, mano É, guys Anão Anão Ligans No topo Anão Ligans Olha o nome que a galera sugeriu pra eu colocar Oh, meus amigos Não, agora o boss é esse cara aqui Ainda não participamos do primeiro boss, não Vou matar esse cara aqui primeiro Aí eu fecho o vídeo Pra gente ver como é que vai ser Ah, mano Sempre acontece isso Essa DG, ela é muito extensa, mano E é... O bom É que ela é meio escura Mas os efeitos das habilidades estão aparecendo legais, né Legals Legals não é Legais Pelo amor de Deus, coelhinhos Os efeitos estão legais Acho que... Só esperar a boa vontade do portão Aí, boa portão Tamo junto Obrigado Se inscreve no canal se você não é inscrito, portão Tamo junto E agora a gente vai matar a rapaziada aqui Ai, desperdição a skill Putz Que tristeza, mano Desperdição... É isso que é triste, cara Quando você for com um bicho que ele é... Ele é... Pique de tico Você tá castando lá, ó Ver se esse aqui vai dar pra É isso que deu pra Nesses pool que tem bastante bicho aqui Eu acho que o... 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 É justamente O demo faz a festa, cara O demonology O demonology é tipo aquele boneco do... Do diabo O... O doctor lá Não é o doctor Aquilo que sumou num monte de carapacinha É o que ele chama? Rich doctor Rich doctor É o rich doctor? Agora não sei Nossa, fugiu o meu nome Mas vocês estão ligados Vocês já devem ter pegado Às vezes eu dou umas referências Nada a ver, meu Faz parte do meu cerne E é isso Não consegui passar O TPS É que o cara acumulou muito dano ali, mano O cara acumulou damage As fuckboys Vai, 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 vai Olha os botão Pru Olha o tanto de capetinha, cara Tem que fazer a quest do fogo verde, mano Fogo verde é vida, hein Matamos um boss aqui Eu nem vi Receba, fantasma O CC forte O imperdoável Olha o nome do bicho Ah, não adianta, mano Contra bicho que tem muita vida Temos muita vantagem Muito show É É isso Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do Rei 3 sim ativado Ou desativado Pra mim É a mesma coisa Juro pra vocês Eu até prefiro Quando eu tô fazendo stream Ou gravando vídeo Eu prefiro desativar ele Porque É muito pesado, cara A gente sente realmente a diferença No desempenho do PC E às vezes não vale a pena Pra nós streamers Barra youtubers Ficar forçando muito o PC, né Porque a gente precisa Que ele tenha uma vida útil Mais legal Mais bacana E ficar forçando Assim é um pouco prejudicial Por mais que seja a longo prazo Mas é sempre bom dar aquela Preservada no menino Do nosso bebê Ah, ele, cara Marquei tudo de dedo A lateral do meu PC Boa Beleza Obrigado Não esquece de deixar os comentários Se você não for inscrito Considere se inscrever E dar um pulinho na roxinha Pra gente poder jogar junto Fazer uns conteúdos bacanas aí Que com certeza Vai tá rolando por lá Obrigado Lembrando que lá começa As 8 horas da noite, tá Um beijo pra todo mundo E valeu, mano Obrigado por mais um vídeo Tamo junto É nóis